A Petrobras anunciou nesta sexta-feira uma nova política de preços no mercado interno brasileiro. A partir deste sábado, o valor da gasolina vai ser reduzido em 3,2% nas refinarias. O diesel vai cair 2,7%. A redução é para o combustível vendido no atacado para postos de gasolina. A economia para o consumidor vai depender das estratégias destes estabelecimentos. O que a gente espera, o que a gente deseja e acha que eles têm condições é de fazer isso o mais rapidamente possível, porque este preço será praticado já a partir de hoje e a zero hora à noite. Dado que os percentuais de redução são pequenos, a gente espera que sejam praticados, mas de novo, a decisão é das distribuidoras e dos postos de gasolina, espera que haja uma redução sim, mas que não será muito grande. Se a redução nas refinarias for repassada ao consumidor, as baixas serão de 1,4% na gasolina e 1,8% no diesel. Os preços serão revistos pelo menos uma vez por mês e podem ser alterados. Segundo a estatal, a adoção do mecanismo deve permitir mais transparência e previsibilidade para o mercado e também para os consumidores.